Dá um beijinho, dá um beijinho. O cu que não tá muito assim não. O Kinder é tipo ogro. Olá internet! Eu quero falar, porque é muito especial o vídeo de hoje. Por dois motivos. Um, que eu não sei se você aí sabe que a Carol, além de blogueira, youtuber e jornalista, ela é minha amiga. Eu acho que você, tipo, de todos que eu fiz o desafio, você é a mais amiga de todos, sabe? É, acho que sim. A gente se conhece há muito tempo, né, Fê? E o segundo motivo, que é muito especial, que o desafio, assim, não é só com a Carol, mas também com duas pessoas. Personalidades. Que são os cachorros mais lindos da internet. O Kinder e o Kuki. Gente, o nome deles combina. Gente, combina muito. É tipo tudo doce. Ai, que amor. O Kuki tem quanto tempo? Então, gente, o Kuki é um bebê, ele tem 5 meses, cara. É a terceira vez dele na rua. E o Kinder tem 3 anos. Ou seja, calma. Injustiças. Eu vou falar agora o desafio, o que é? Uma gincana de dogue. É pra ver, sei lá, qual é o mais inteligente, qual ama mais a sua dona. O Kinder. O Kinder. O Kinder. O Kuki. O Kuki. Qual é o mais lindo? Kuki. Preparada desse desafio? Super. Eu e o Kuki, a gente se preparou muito. Foram semanas, né, de treino. Eu acho que ele leva. Então tá. Primeiro round. O que que vai ser? Quem não troca a dona por biscoito. Ah, gente. O Kuki ama biscoito. Ele ama. Aliás, a nossa piada, assim. Sempre que eu vou sair, eu faço biscoito. Daí ele vai onde eu tô, assim, pegar o biscoito. Eu não sei. Mentira. É, eu não sei. O Kinder, eu não sei. Porque o Kinder, ele é muito interativo. Então ele pode se distrair com qualquer coisa. Os nossos ajudantes maravilhosos, Mac e Felipe, estão lá. Com os nossos cachorros. Vem, vem pouquinho. Vem, cadê o meu amor? 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 Você ganhou. Pô, o Kinder é três anos, entendeu? Ele me ama, ele me ama. E, ó, ele tá com a Carol. Tipo, pagou pra mim. Ele me ama. Todos me amam. Cara, já tô humilhada, entendeu? Desculpa, gente. Eu avisei, eu avisei. São três anos de muito amor, entendeu? Carinho pro Kinder fazer isso. Não, mas é que o Kinder, ele é meio loucão. Ele é. É assim, no traço da personalidade. É o que eu falei, né? Cada dona tem um cachorro que merece. O cachorro da Carol é assim, fino, rio, entendeu? E o meu é loucão. Vamos pra segunda prova. Vai, vai. Quem senta quando a dona manda? Essa eu vou perder, porque o Kuki... O Kinder sabe sentar, mas... Sério? Ah, o Kuki não, gente. Mas ele tá muito imperativo, gente. Ele tá distraído, tá felizão, entendeu? Não sei se vai dar. Olha pra mim. Olha pra mim. Fica. Kuki. Kuki. Ele não vai sentar, gente. Ele nem sabe sentar, eu acho. Kuki. Kuki, olha aqui. Kuki. Vem aqui. Senta. Gente, ele não vai sentar. Vem aqui, Kinder. Kuki. Quilo da mãe. Biscoito. Aqui, ó. Senta. 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 Kuki, senta. Aqui, ó. Senta. Ah, gente, mas o Kuki sentou também. Mas ele sentou sozinho. Não sei. Quero ver imagens. Senta. Aêêêêê. Tensão, meu Deus. É nóis, parsa. Quem pega o brinquedo pra gente jogar e traz de volta. Gente, o Kuki é um pouco individualista. Ele gosta dos brinquedos dele. Eu não sei como ele vai reagir com esse novo brinquedo. O Kinder também. Não são deles. Esse brinquedo é pra ficar mais justo. Tá, tá. Então tá. Vai um por vez. Tá. Pode começar, então. Não, começa você. Bom, vamos lá. Vai, deixa eu tentar. Deixa, né? Vamos lá. Vamos lá. Continuando o patato. Gente, mas a missão não foi convida por ninguém. O cachorro tem que ficar em pezinho, sabe? Sim. E dar um girinho, uns 360 em pezinho. Gente, e complexo. 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 Vai, como é que eu vou ficar agora? Eu primeiro? Então fica longe, Kuki. Ai, meu Deus. Tá. o negócio é o seguinte, ou você faz isso ou você não volta pra casa longe, tá, fechou? você ganhou, cara eu sabia, desde o começo e eu quis dizer que meu cachorro tem 5 meses, entendeu? o Kinder, a gente tá muito humilhado, sabe? você só faz parte da vingonha as patinhas, amizade o que eu ganhei? o cookie ganhou Carol, me diz aí, além do cachorro, qual é o animal que eu amo? porco é um porco? me chame mais vezes, chame eu e o cookie mais vezes, porque assim, entendeu? eu acho que eu vou treinar o Kinder pra próxima, né? treina, treina se vocês curtiram, dê like, comentem, compartilhem, chamem seus pares pra ver o vídeo se inscrevam no canal e claro, se inscrevam no canal da Carol que é o Capinheiro Oficial vai estar aqui inscrito também o cookie tá sempre lá, viu gente? tchau gente, próxima segunda tem mais desafios bacana? ótimo valeu gente, o cookie tá bravo que o Kinder tá me amando ele tá com ciúme só uma trouxa gente, a gente tá com os mesmos tênis, mas não tão combinado, olha vamos pra segunda prova vai, vai vamos lá, tá pronta é, quem dá o comando? quem senta tchau